Amiga, separa aquele shortinho jeans que você não dá a menor bola pra ele e fica ligada nas dicas que eu vou te dar a seguir. Olá, eu sou Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. O vídeo de hoje é pra te mostrar que aquele short jeans que você não dá a menor bola pra ele é aquele shortinho que você vai na padaria, que você vai no mercado, que você vai ali pertinho de casa, calça suas havaianas e vai ali com uma camisetinha. Olha só, esse short, você pode fazer muita coisa com ele, sabia? Basta ele ter uma cor legal, ter um corte bacana e um comprimento, claro, que te deixe confortável e que você possa estar fazendo vários looks com ele. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu short jeans, ele é um jeans bem escuro, um jeans caneta, bem fechado. E ele tem um corte bacana, primeiro porque ele tem uma barra virada e ele tem bolso faca. Então isso deixa o short jeans com uma cara mais arrumada, deixa o short mais clássico. E aí o que eu consegui fazer com ele? Eu consegui montar algumas sugestões pra trazer pra você e de repente, quem sabe, você pode estar saindo por aí nesse calor, nesse verãozão que é o nosso Brasil tropical, você pode estar saindo com o seu shortinho em vários momentos do dia ou da noite. Então o primeiro look que eu vou mostrar pra você é um look assim, bem despojado, bem à vontade. Aquele look que você não se preocupa muito em estar elaborando, mas ao mesmo tempo vai arrumadinha, né? Então o que eu optei? Eu optei por essa blusinha aqui, ó, é exatamente essa que eu estou. É a do primeiro look. É uma blusa de malha, ela faz um acinturadinho e é camiseta, claro, calor, não tem jeito, né? Fiz um rabo de cavalo pra poder secar a nuca, porque tem que secar a nuca, tem que bater vento na nuca. Coloquei esse brincão aqui, ó, e optei por colocar uma sandália bem rasteirinha. Essa sandália é uma sandália que o elástico dela combina com a blusa e ela tem uma parte da frente que é jeans escuro na mesma tonalidade do short. Peguei uma bolsinha tiracolo, daquela que você cruza, pendura no ombro e sai, vai bater perna, vai ser feliz. Uma pulseirinha pra dar um glow, né? Porque ninguém é de ferro. E confere aí, vê se você gosta desse look assim, muito, muito, muito casual. Tchau. Tchau. E já no segundo look, eu quis trabalhar com a blusa. Eu quis trabalhar um pouquinho mais, uma coisinha um pouco mais arrumada. Então eu escolhi uma blusa que ela tem um modelo regata, prendi ela na frente, deixei ela bem à vontade. É um tecido que é bem vibrante, é um verde-limão quadriculado, preto e verde-limão. E eu optei por colocar nos pés uma espadrilha de cor crua e a bolsa, uma bolsa que tem fundo azul, que vem a se aproximar do short, que é quase a mesma cor. Então ela imita o jeans e ela já me deixa um pouquinho mais arrumada, levanta um pouquinho mais visual. E pra completar, eu escolhi um colar. Esse colar, ele tem um acrílico em azul ciano. Então eu acho que assim, foi a peça-chave desse look. Ele ficou destoando, mas ao mesmo tempo, com o verde, fez um equilíbrio com o azul ciano. É um look que eu já saí com ele algumas vezes. E eu espero que você goste. Dá uma olhada. E por último, Aquele look que você vai sair à noite, mas tá calor. Aí você vai pra um lugar que não tem ar-condicionado. Aí você pensa, socorro, como que eu vou vestir uma calça comprida? Não, 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 não. Pega esse shortinho jeans e vamos, amiga. Veste que vai dar tudo certo. O que eu fiz? Qual é a minha sugestão? Peguei uma camiseta de sitim. Coloquei essa camiseta. É um sitim bem discreto, tá? Não é aquele sitim muito brilhoso, não. Ele é um sitim mais discreto. E ele tem um amarelo também de uma cor suave. Apesar de eu não gostar muito do amarelo, Essa cor eu uso contra a qualidade. Então é uma camiseta amarela. Ela é comprida, claro, evidente, Pra dar uma escondidinha na pança. Que ninguém, né? Pelo amor de Deus, eu não tô podendo. E aí o que eu fiz? Peguei um cinto que ele tem três placas de metal E várias cordas juntas. Então ele dá um efeito. Ao mesmo tempo que a blusa, ela levanta Por ser um tecido mais especial, O cinto desce um pouquinho. Então a gente faz essa brincadeira de sobe e desce, Sobe e desce, sobe e desce. E aí coloquei esse cinto com o shortinho jeans lá, Firme e forte. E coloquei uma sandália de salto, Mais ou menos, acho que deve ser um salto sete. Sabe aquela minimalista? É aquela sandália que tem as tiras essenciais Pra ela não sair do pé. Então o menos é mais. E aí você fica com um look bem mais elegante. E para completar, A peça chave foi a clutch em palha. Toda colorida. Ela tem todas as cores. Então assim, ela é a coringa da coringa da coringa. É aquela clutch que cabe tudo que você precisa. Ela é de palha, ou seja, Combina muito com o verão, Com aquela coisa praiana, Com toda essa coisa tropical Que a gente vive aqui. E aí, vamos ver. Será que ficou legal? Será que você vai gostar? Eu amei fazer esse look. Dá uma olhada. Então é isso. Você não deve dispensar nenhuma peça do seu armário. Às vezes você tem uma roupa que você acha que tá velha, que tá antiga, Que é aquela roupa de usar em casa, Que não faz muito, Que ela não vai fazer muita diferença mais no seu armário. Engano seu. A hora que você olhar essa peça, Com um olhar diferente, Você vai descobrir que ela pode se reinventar dentro do seu armário. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou desse vídeo e quer que eu faça mais, Não deixe de dar o seu gostei aqui embaixo, Pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal Mulher Mais de 40, E compartilhe esse vídeo com as suas amigas. De repente sua amiga tem um shortinho lá que tá largado, Que ela não tá na entrela pra ele. Vai lá e cata esse shortinho, E ó, vai ser feliz, vai curtir o verão. Então é isso. Um grande beijo pra você. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.